Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês sabem o que é o significado de confiança? É quando você assume um compromisso de falar a verdade e ser legítimo? Pois é, só que esse compromisso tem que ser recíproco, entendeu? Eu procuro não pesar a mão nas tags Tag, para quem não sabe, é uma palavra-chave Isso aqui é minha laje, pessoal, graças a Deus Isso aqui é uma argila que eu estou fazendo Então, como eu ia dizendo, a confiança tem que ser recíproca Se eu fiz um compromisso com vocês, que eu não vou mentir para vocês Não vou pesar nas tags Tag é palavras-chave que você coloca no título Às vezes você coloca um título sensacionalista Para chamar a atenção do pessoal Procuro não fazer isso Estou aqui mostrando a cachorra Que um amigo aí, num comentário Pensou que a cachorra tinha sido atropelada Então, vocês estão vendo aí Só solto ela porque eu sei que ela era de rua Então ela sabe se comportar Se fosse um cachorro de apartamento, jamais eu faria isso Então, o que acontece A partir do momento Que a gente assume um compromisso de verdade Eu não vou ficar mentindo para vocês Não tem cabimento Eu fazer isso Então eu estou aqui mostrando a cachorra Para dizer que ela está melhor do que eu É claro que se fosse um cachorro de apartamento Jamais eu soltaria ela De jeito maneiro Eu já tive cachorro Mas ela gosta de tomar um banho de rio Então eu gosto de dar essa liberdade para ela Para ela não ficar estressada Entendeu, pessoal? Então é isso aí Era só isso que eu queria mostrar para vocês Para tirar quaisquer dúvidas Caso a pessoa ache que Eu fui irresponsável, não Eu sei que ela é cachorra de rua Cachorra de rua também morre atropelada Mas ela tem a malandragem dela Não é boba E se tivesse acontecido alguma coisa, pessoal Acredite Eu iria falar Eu iria falar Infelizmente aconteceu um Um equívoco aí A cachorra foi atropelada Eu ia abrir o jogo para vocês Olha, justamente hoje que eu fiz um vídeo Assumindo um compromisso De ser leal E ser verdadeiro com vocês Né? Eu achava que o pessoal não ia Pensar que eu ia ter essa responsabilidade, não Mas é isso aí Tamo junto Muito obrigado aí pelos 300 inscritos Né? É um hobby que a gente gosta de fazer Desestressa Né? É como se você estivesse pescando Então é isso aí Grande abraço a todos Muito obrigado pela confiança Vou tentar Vou tentar Ao máximo manter a minha palavra Né? De ser leal Não usar vídeo fake Não plantar prova Ou pedra Em garimpo onde não tem Entendeu? E uma coisa que eu Procuro não fazer E não Não fazer mais É Ficar É Citando Canal Que fez isso Aquilo Outro Não vou gastar meu tempo Que já é pouco demais De gravação É Criticando ninguém Cada um faz o seu Né? É um É um hobby E Eu Eu mostro Pra vocês Eu tenho por vocês O maior respeito Né? Por estar me dando aí Esse voto de confiança Né? Passamos de 300 inscritos Então eu não posso Tá Pisando na bola com vocês Né? Então é isso aí Fique com Deus Um bom final de semana A todos E até a próxima